Hey! Ho! Oi gente, tudo bem com vocês? Leaks aqui novamente. Então, a gente jogou de random na... como é que fala? Na partida passada, né? E hoje eu tô aqui pra escolher... Escolher não, na real jogar um pouquinho com os crossovers. Que eu tava pensando... não sei se eu já fiz vídeo assim, jogando com os crossovers, pra ser sincero. E hoje não está aqui, tá ligado? Os crossovers tem Thor, Dusk e Diana. A skin do Thor eu não comprei, eu ganhei num sorteio. Tinha umas 500 pessoas participando lá no Twitter. E eu tive muita sorte, eu ganhei do Undertaker. E da Nimo e da Lara eu comprei, né? Porque... Lara... E da Nimo, ela é bonitinha. Então, bora iniciar... é... com qual delas? Iniciei. Eu vou falar aqui que o Joan tá... Tá ali esperando iniciar o vídeo. Cara, eu vou de... Vou na ordem, bonitinha. Né? Porque... porque sim. Aí, show. É... e hoje vocês vão estar ouvindo as músicas do Vector Remix, tá? É só vocês pesquisarem... É... Ness, tá ligado? De Super Nintendo. É... Isness. E daí você pega e... Coloca Vector Remix, que você vai achar uma playlist com esses remixes. Que tem os lo-fi, tem os remixes muito bons. Inclusive, foi um que eu usei na minha montagem de 4 mil inscritos. Mas é isso. Vamos lá ver. E também um salve para o Joan, seu lindo, maravilhoso. Um beijo no seu... Achamos o Godalike! Da... do vídeo passado. Vamos ver se a gente... Se sai bem de Nimue. Nimue é uma legend que eu tenho usado muito, mas eu gosto muito do Dusk. As duas preferidas, tipo, junto com o Jiro e com o Zarell. Só que, claro, o Zarell... É... O Zarell, né, mano? Não tem comparação. Ai, filho, ó. Podinho não, meu filho. Seja burro. Eu tô meio perdido. Calma, é sempre assim, início de partida. Ai! Calma lá. Caralho, ZC, como ele bicho. Eu não sei muito bem como dar approach contra a Rocket de Ordon, mano. Eu acho meio estranho. Nossa, se pega. Eu ia ficar muito feliz se pegar assim, não é, mano? Bom, porque com o Dusk, esse daqui é tru, tá ligado? Se a gente dá um like, ele tem bastante Dex. Então dá pra eu sempre tentar fazer isso. Ai, não! Não saiu a tempo. Ah, é bagundinho. Morreu, morreu. Tô jogando um pouquinho de Spear. Eu tenho bem mais dispense de Spear, mano. Obviamente, né? É uma arma mais antiga. Mas tem... E tem vezes que eu tô jogando, tipo, Nossa, muito bem. No vídeo contra... É, jogando contra o Steve, lá na entrevista, né? Nossa, eu tava jogando mó benzão de Spear, mano. Ai, tipo... Aqui eu mal tô conseguindo fazer os Paranauê, tá ligado? Tá, esquece. Eu dou um jeito de começar a fazer os Paranauê de novo. Ele tá tentando dar os Wake Up. Se você não sabe o que é Wake Up, Tem aí no canal explicando o que é, tá, amigo? E quando você deve usar ou não usar. Ah, e esqueça que não pode dar dodge pra cima. Esse negócio ainda pega lá. Vai auto-paca, as bichas? Ai, caralho. Era pra ter dado Jump, mano. Não saiu o Jump. Ah, não. Dentro sem o Dash, Fufo. Ah, ele é meio precipitado, o God. O God é like. Ui! Exaustade, né, mano? Recover Exaustade sempre é bom pra... Caso o povo não esteja atento. Ai, caralho. Deu uma travadinha ali, eu não soube... Ai, para de travar, bicho! Eu não quero. Aquilo, né? Como se eu mandasse meu bagulho. Não, 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 não. Não sei o que eu ia falar. Comecei a gaguejar só falando mata, né? Ai, bosta. Achei que ele ia dar GP. Mas dá pra voltar ainda. Tudo bom, amigo? Nossa, não saiu meu jump depois do primeiro? Depois do recovery? Vai ter recovery? Ele é mais que assim, memória curta Ah, morri Eita Ah, ele tentou usar as asas de treino Ele é muito precipitado nas SIGs, mano Eu esperava já outra SIG dele ali Ó, é muito tranquilo, tá ligado? Ele parece um player de Gnash, só que de Orion Sabe que tipo, o player de Gnash não aguenta E sai de SIG e de Spear Vem correndo e já Uh, lança, tá ligado? Agora nós vai de Thor Cadê a música? Ah, tá O Air viajando aqui O que que o João falou pra mim? Ah, não foi nada God, eu sei Um beijo de novo Ah, cara, não quero esse Hammer Mentira Ai, nossa, eu tenho impressão que esse Hammer que é mais Hitbox, mano Porque ele é gigante, olha isso Mas bora, eu quero jogar Quero ver se tem esse de Speed como é que fica É diminuir a Dex Então não quero Dependendo da arma Tipo, Orb eu gosto que tenha bastante Dex, tá ligado? Ela é uma arma muito rápida Tipo, uma Sword e uma Catar Meu Deus do céu Olha só, mano O tamanho desse Paranome aqui Gigante Testo Ai, meu Deus do céu, calma Ah, pera Eu vou pausar, né? Vai que eu não acho ninguém Vamos ver Pô, mas esse Remerio é grande, né? Uma é que tá parecendo o meu... Hachinchin Hachinchin, bora Hachinchin Vamos ver se o Shang sabe usar as paradas zoadas do Shang Porque o Shang tem 30 paradas zoadas Ok, ele deu um Spot Dodge Não! Essa SIG do Thor é boa, velho Tem menos Force Do que muita SIG, mas é fácil de pegar, velho Ai, velho, não gosto mais Galtads Foi bufado há pouco tempo e eu já não aguento mais Porque pra mim já tava boa, sabe? Ai, pra que bufar, mano? É tipo, sei lá, se bufar sem... Bufar sem... Bufar sem... Bufar sem Catar, tá ligado? Ninguém tava jogando, mas já tava boa pra caraca, tá ligado? Não tinha necessidade de bufar Aí, no caso, eles não bufaram a mim, né? É só um exemplo Do que eu acho que... Deveria ter acontecido com essa... Essa arma aí, tá ligado? Sei lá Muita gente ficou super feliz de terem bufado Mas pra mim tava ótimo já antes Ei, o que aconteceu? Eu... Comeu meu Dodge! Olha só que ridículo, mano Nossa, peguei na... Na fuça dele, mano Caralho Opa! 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 Vai com calma aí, querido! Eu nem vi quantos gelo que a gente pegou do outro moço lá Eu nem sei quantos que a gente tá agora Nossa Senhora Continuar de Orb, né? Mais flexível do que Hammer Mais flexível... Muita gente não vai entender isso, né? Muita gente não vai entender isso, né? Nossa, não pegou Ah, não acredito que ainda deu pra voltar Falta Eu viu que eu já comecei a pegar oprotinho dele, de... 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 de Gota eu não falo será que ele vai preferir ficar com o nosso preto matado mistakes o risco do cão eu podia estar com muito mais vida velho e buguei naquela parte no cérebro o cérebro não funcionou para de travar para de travar computer não aceito isso computador meu travando o dos vizinhos até pode mas o meu não quem entendeu a referência entendeu ah merda eu fico nervoso com esse paranormal e vei tá agora vamos a última que é de diana daí ela tem duas skins né é da lara mas eu vou escolher só uma porque o que eu quero o caímo de novo contra gente de golf que é complicado se começar a trabalhar tomo ferrado como fã porque é muito fácil de pegar o mangão tudo de cuidar uns como é que fala da altos combinhos tá ligado altas string porque o cara não deu um dodge num freio específico aí tiver travando não vou conseguir esse dodge né ele vai só se aproveitar da situação ah ele viu que eu não deu um dodge nossa senhora esse wake up aleatório quem que faz dar um air do nada assim mano perigoso eu fico muito perto da parede ela deu como é que fala ai não é nice tá tá travando mas a gente vai tentar continuar né mano só seguir mano só seguir mano ah eu caí eu não vi eu caí lá pra ed mano fiquei ué que raiz tá acontecendo dá dois recovery seguido de gauntas mano não é fácil de acertar é é uma parada muito rápida tipo um impulso de rápido tá ligado ah não ah mano para por favor ele não vai dar fair play ah vai tá bom vamos dar uma pausa agora ai pronto bora tentar voltar calma ai calma ai saiu desgrama 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 de mim ele deu dodge up nossa pegou ainda ali no cart oh jesus ué merda merda isso eu tava esperando ai nice nossa não morreu ainda cadê minha sig? ai agora saiu eu fiz assim ó eu não dei a sig tá ligado se tivesse sido esse aqui eu tinha matado não eu tinha matado pra ele rapaz um do 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 travado ali, mano, já fez um? ia ficar mó triste, ia chorar produção fetal, ia falar, chorar de conchinha que? parar um pouquinho dessa pressão dele com o backup, porque, meu Deus quem tá, a galera que tá jogando de blaster, blaster não, você tá jogando bem parry, mano, porque se acertar um ridge nossa, dá pra fazer mil coisas agora, né tinha que ele vim com o GP acho que agora ele ia vim ó, os baits, de vez em quando eu faço isso eu dou recovery, mas eu não tento pegar a pessoa eu vou reto, tá ligado? isso acontece bastante, é normal desculpa, amigo, desculpa eu não sou de da Thresh top então, vou ficar na minha mas é isso, gente, obrigado por querem assistindo o vídeo até aqui se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem essas paradas tudo e também, sabe o que vocês fazem? é falar, comenta mas tem o nosso Discord, caso você não tá lá tá bom? um beijo e tchau ó, a música parou bem na hora tchau tchau tchau